O Senhor é bem, outrora bem, distante do Senhor. Que vem o lar dos altos céus, salva o pecado. O Senhor é bem, outrora bem, distante do Senhor. Ele caiu em Jesus, em Jesus. Mas foi então, pela fé que meus olhos abrem. Que prazer, sim, valor em sua luz. O imenso amor do meu ser. O Senhor é bem, outrora bem. No sangue que reteu. Lá na cruz, meu, eu encontrei. Fui na cruz, meus coisados. Em Jesus, em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Jesus. O Senhor é bem, outrora bem. Que prazer, que meus olhos abrem. Que prazer, que prazer. Que prazer, que prazer. Que prazer, que prazer, que prazer. Que prazer, que prazer. Em sua luz